Abraço e simião Abraço e simião Abraço e simão 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 Oh amego Não por não Católicas Eu te mano ion Nós somos todos os ramos. Você está aqui, todos os ramos são todos os ramos. Tem mais que ir. Os ramos. Só me mais não! Está... Não está? Não está aqui. Vamos! Eu não sei que você não sabe. O que você vê? Deixa-me ver a sua. Deixa-me ver a sua. Deixa-me ver a sua. Deixa-me ver a sua. A minha mãe não sei que você não sabe. É que vai me coto a sua. É que vai me coto? pua eu acolha sisa vóa vó 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 O que é isso? Isso é foiu, mas agora deu-ote pra eu, popped my mic. Eu juro, oi... Isso... Muito divertido... Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. 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 Não, não. 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 Não.